Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou dar uma explicação sobre tudo que tem de novo na primeira tela com todos os recursos novos, as novidades e vou trazer para você a minha maneira de interpretar os dados para identificar oportunidades ou e também identificar produtos saturados, aquele produto que a gente tem que fugir dele, que é problema para a nossa conta, concorrência muito alta, produto com baixíssima demanda, que a gente não quer investir errado, beleza? Se você está procurando entender mais e entender mais sobre concorrência, análise de mercado e identificar oportunidades, esse vídeo é para você e antes da gente seguir, clica aqui no like, já no joinha, clica no botãozinho vermelho inscrever e clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades e todos os vídeos que eu solto aqui no canal para você, beleza? Agora sim, solta a vinheta aí e vamos para o vídeo. Olha só que legal pessoal, então agora eu estou aqui na minha tela, já estou com o meu Avante Pro ativado na versão Ultra e eu fiz uma busca de um produto aqui, forma descartável Air Fryer e olha que legal aqui, eu vou começar interpretando, a primeira coisa que eu tenho que ver é a concorrência, então estou vendo aqui, tem 3 sem medalha na primeira página, tem 12 líder, líder mas sem medalha são os primeiros e segundo nível do pessoal que está começando no mercado livre e aí se tem esse pessoal na primeira página significa que a concorrência está legal, está uma concorrência boa de se entrar, então eu interpreto de duas maneiras aqui, se eu estou começando agora, esse produto aqui é legal de entrar e se eu já tenho uma conta validada, uma conta grande, se eu já sou Platinum por exemplo, esse produto também é interessante porque se eu tenho essa conta tão aquecida, a minha chance de ter um resultado grande neste produto aqui é muito boa, é muito grande a minha chance, então cabe aqui uma boa oportunidade de um produto aqui, beleza? Então olha só, o que poderia estar acontecendo também, esse produto está muito concorrido, por exemplo, vou abrir aqui um outro, vou fazer uma busca aqui de, vamos pegar um produto que é bem concorrido aqui, por exemplo, que é o famoso Ring Light, Ring Light, olha que legal, então tem um sem medalha aqui, meus parabéns, está fazendo um bom trabalho, cinco líder também está fazendo um bom trabalho, mas a grande maioria aqui é Platinum, então você que está começando agora, se você quiser disputar com os Platinums, você vai precisar de uma estratégia muito arrebatadora, você vai ter que queimar muitos Eds, ou você vai ter que jogar o preço lá embaixo no central de promoção com descontos percentuais muito altos, se você tem preço, excelente, se você não tem preço, o que é fácil de ser a verdade, porque se a gente está começando é difícil de ter preço, então eu recomendo que você comece com esses produtos de concorrência menor aqui, beleza? Bom, primeira coisa, então a gente viu que a concorrência está legal, vou pegar a realidade de uma conta nova, você que está começando agora, por exemplo, a concorrência está legal, você que está começando agora é um produto que dá para você entrar, outra coisa que a gente tem que ter em mente, esse produto está vendendo agora, ou ele está vendendo no passado, e a gente vai ver aqui, esse cara está com um range de vendas muito grande, tem gente que vendeu uma unidade na primeira página, tem gente que vendeu mais de 500, e o total da primeira página está com mais de 8 mil vendas, por que eu digo mais de 8 mil? por que esse mais de 8 mil aqui é a soma desses aqui, mais de 250, mais de 500, mais de 150, de todo mundo da primeira página, e aqui é o range de vendas, o Mercado Livre mostra de maneira aproximada para a gente, nessa primeira etapa, para a gente ter a quantidade correta de vendas, a gente precisa então entrar no anúncio, mas aqui já dá para a gente ter uma noção de que esse produto está vendendo bastante, beleza? E aí, o que mais que eu vejo aqui na primeira página? Olha que legal, idade dos anúncios, então esse cara aqui, em menos de 60 dias já vendeu mais de 250, esse aqui já vendeu mais de 500, esse aqui com 62 meses já vendeu mais de 150, então eu estou vendo aqui que essa galera já vendeu bastante no começo aqui, os anúncios novos que tiveram bastante vendas, ou seja, já é um outro indício de que esse produto está em alta, está vendendo bastante, beleza? E o que mais que eu tenho aqui? Tenho aqui, outras informações, tem duas lojas oficiais vendendo, ou seja, se eu quiser vender esse produto, eu vou concorrer só com duas lojas oficiais, clássico e premium, isso aqui é interessante, porque se você fica na dúvida, se você deve anunciar no clássico e no premium, aqui mostra, a grande maioria está anunciando no clássico, isso aqui é comum de acontecer em categorias onde há uma concorrência, então onde há briga de preço, eletrônicos você vai ver que tem muita gente que anuncia no clássico, e aqui tem muita gente vendendo no full, isso aqui é um fator importante, porque a gente sabe que full tem a vantagem da entrega, tem a vantagem da exposição, e todo mundo já colocou o produto no full, tem seis pessoas pagando ads aqui, o que é uma informação importantíssima, porque se tem bastante gente impulsionando este produto, significa que tem muita gente querendo ganhar mercado, querendo esquentar os anúncios, e isso é importantíssimo, então se esse número aqui está alto, significa que também esse produto está hypado, é mais um indício. Outra coisa, produto sem catálogo, legal, se eu não gosto de trabalhar com catálogo, estou vendo aqui que não tem, isso aqui é bom, oferta, tem 33 pessoas com central de promoção ativada, então se você ainda não usa central de promoção, vai lá e ativa a promoção, tem até um internacional vendendo aqui, anunciando, olha que legal. Outra coisa, informação importante, range de preço, olha que legal, tem gente vendendo de R$13,44 a R$74,44, então se você está na dúvida, vou falar para você desse jeito aqui, porque essa é uma informação muito importante, então se você está na dúvida, se você vai conseguir vender naquele preço, que o seu concorrente vende, ou se você já caiu, se você já se fez a seguinte, ou se você já se fez a seguinte pergunta, cara, eu nunca vou conseguir vender no preço desse concorrente, porque eu vou vendendo, ele já está vendendo no preço que eu pago, então saiba de uma coisa, nem todo mundo quer comprar o produto mais barato, pelo contrário, às vezes o mais barato, remete uma coisa com baixa qualidade, e a minha dica para você é, melhora o seu anúncio, entrega valor no seu anúncio, mesmo que seja o mesmo produto, tenta mostrar para o seu comprador, que o seu produto é diferenciado, é melhor, e aí sim, você vai ver que suas vendas vão começar a alavancar, beleza? Pessoal, primeira página, a gente tem que analisar dessa maneira aqui, um jeito que eu gosto de analisar, mas fica a critério de cada um fazer a sua análise aí também, beleza? Esse é um jeito que eu gosto de analisar, funciona para mim, e se você não tem nenhum jeito de analisar, começa por esse, e vai aprimorando, vai criando o seu jeito de analisar aí, beleza? E aí pessoal, chegamos então ao fim desse nosso vídeo aí, que eu explico a minha maneira de interpretar os dados da primeira página, e obviamente, você vai acabar desenvolvendo a sua maneira de interpretar, a sua análise, a sua dinâmica, e isso é natural de cada pessoa, o que eu quero com esse vídeo, é só mostrar um pontapé inicial, para você que está começando, e quer ter mais resultado, neste marketplace sensacional, que é o Mercado Livre, beleza? Espero você no próximo vídeo, e espero você também, nas nossas famosas lives, de quarta-feira, meio-dia, toda quarta-feira, tem live meio-dia, onde eu entro ao vivo, e você pode, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, pedir sugestões, inclusive, eu mostro, produtos hypados, e fornecedores, quase sempre lá, então, se você não, frequenta nossas lives, de quarta-feira, deixo meu convite, para você aqui, até a nossa live, e até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho